E aí galera, beleza? Vamos para mais um vídeo. Esse vídeo aqui é um vídeo que é muito interessante para o pessoal e até hoje tem bastante dúvidas. Já falei sobre recarga de cilindro, já falei como funcionam os cilindros, as pressões, etc. Porém tem muita gente ainda que tem dúvida perante a escuba, que a pergunta é quantas recargas eu consigo fazer no meu cilindro usando uma escuba de mergulho? Se você ainda não assistiu o vídeo de como é feita essa recarga, clique aqui, eu vou colocar o link aqui para vocês. Vocês vão direto para o vídeo que eu mostro como é feita a recarga de um cilindro. Então vamos lá. Vocês devem estar se perguntando também o que são essas garrafas aqui. Eu vou mostrar para vocês mais adiante e é um modo que eu criei de poder ilustrar para vocês exatamente como funciona esse esquema de pressão. Primeiro de tudo, a gente deve saber que não existe uma fórmula básica de como calcular quantas recargas serão feitas por uma escuba. Muita gente vai falar, ah, mas e o cálculo de volume? Ele é simples e vai funcionar. É, ele é simples, porém não funciona. Vou mostrar para vocês mais adiante o porquê que não funciona disso. Como base desse vídeo, nós vamos usar a escuba mais comum que o pessoal usa aí, que é o modelo S80. Então vamos lá. Para a gente começar a pensar como é feito, como é que a gente vai ter uma média, a gente primeiro tem que entender o que são os números do nosso cilindro. Que números? Por exemplo, esse cilindro aqui é um 48 barra 3000 psi. Esse aqui é um 50 barra 4500. E esse aqui é o 68 barra 4500. O que significa cada número? Primeiro de tudo, a gente tem que tirar. A gente já sabe que os dois aqui são 4500 e esse aqui é 3000 psi. Então a gente vai ter duas categorias de número. Por exemplo, 48, 50 ou 68ci e o barra 4500 ou barra 3000 psi. Então vamos começar pelo 48, 50 ou 68ci. O que é o ci? É cubic inch. Polegada cúbica em inglês. Essa é uma medida que a gente tem para volume do cilindro. Lembre-se, volume. Então quer dizer a quantidade que cabe dentro desse cilindro. Como nós estamos trabalhando com volume, ela teria que ser em 3D. Por exemplo, não seria um quadrado em 2D como aqui. Seria um quadrado em 3D como esse aqui. Então essa é a capacidade de volume do cilindro. Por exemplo, uma piscina que cabe 200 litros, ou uma piscina de 1000 litros, ou uma de 55.000 litros, por exemplo. Essa é uma capacidade de volume. Então o que significa o PSI? 3.000 ou 4.000 PSIs? PSI é a sigla de Pound Force P Square Inch. Que é libras-força por polegada quadrada em português. Essa é a medida de pressão que ele suporta. Por exemplo, todo cilindro de alumínio vai suportar somente 3.000 PSIs. E todo cilindro de fibra de carbono, ele suporta somente 4.500 PSIs. Então vocês vão pensar, poxa Júnior, 3.000 PSIs não é nada. Dá para recarregar em compressão qualquer. Não galera, é muita pressão. Para vocês terem uma noção, aqueles compressores grandões que vocês vêm em postos de gasolina e tal, que usam para levantar carros, eles normalmente têm só 300 PSIs de pressão. Eles têm muita capacidade cúbica, eles têm muito volume de ar, mas eles têm pouca pressão. No Pentium nós trabalhamos o contrário. A gente tem muita pressão e pouca capacidade cúbica. Portanto o CI e o PSI, eles andam lado a lado quando a gente quer saber uma autonomia de disparo. Por exemplo, quantos disparos o meu marcador consegue dar com tal cilindro. Essa média vai depender muito de cada marcador, bolinha, etc, que já é assunto para outro vídeo. Então agora que a gente já sabe o que significa o CI e o PSI, seria simples a gente usar a fórmula de volume. Por exemplo, uma escuba S80, de acordo com o fabricante, ela tem 11.11 litros de capacidade, de volume. E ela suporta 3.000 PSI de pressão. Então seria simples. 11.11 litros seria 678 CI, cubic inch. Então seria muito simples a gente pegar 678 CI de pressão da escuba, dividir pelo 48 CI do nosso cilindro e aí daria 14 recargas, certo? É simples, não é? É simples. Porém não está correto no Pentium. Por que não se aplica? Porque a cada vez que a gente efetua uma recarga, a pressão da escuba cai. Então vamos exemplificar um pouco mais para vocês, porque o assunto é realmente bem complexo. Por que a pressão da escuba cai? Vamos dar o exemplo durante o jogo. Cada jogo que a gente faz, vamos supor que a gente está com o cilindro cheio, 3.000 PSIs. A gente começa o game, vai lá, dispara 200, 300 tiros durante o game. Quando a gente sai, a gente olha que o nosso cilindro está com 2.000, 2.500, 1.500 PSI de pressão. Indiferente. Ele está com menos pressão, correto? Por quê? Cada disparo efetuado pelo nosso marcador, a gente utiliza gás. Ou seja, a gente tira o gás daqui de dentro para disparar a bolinha. Então a cada disparo que você faz, é a mesma coisa na escuba. A cada recarga que você faz na escuba, a escuba vai perdendo pressão, porque você está tirando a pressão da escuba e passando para o cilindro. E aí é que entram essas garrafas que eu trouxe para vocês. Eu peço até desculpa para vocês pela simplicidade que foi, porém foi uma forma que eu criei de mostrar para vocês e simplificar para vocês como funciona a pressão interna da escuba e do seu cilindro. Por exemplo, aqui eu quero mostrar para vocês a pressão e não o volume. Até por isso eu estou trazendo dois tamanhos aqui de garrafas diferentes para vocês. Vamos montar, por exemplo, aqui um cilindro de 3.000 PSI. Então aqui nós vamos ter os nossos dois cilindros e aqui nós vamos ter as nossas duas estações de recarga, que seria a escuba, correto? Então vamos lá. Eu tenho aqui duas garrafas que é o mesmo líquido e elas estão ligadas por essa mangueira aqui. Então a gente vai passar agora como se essa aqui que está 100% cheia fosse a nossa escuba e essa aqui que está vazia é o nosso cilindro. Então vocês vão notar que quando a gente vai fazer a recarga, vamos supor aqui, a gente vai abrir a válvula e o cilindro vai recarregar. Vocês estão vendo que a escuba está baixando a pressão e o cilindro em contrapartida está subindo a pressão. Isso está acontecendo na escuba, ele acontece exatamente igual. Você está tirando a pressão da escuba e passando para o cilindro. Então é isso que acontece. Vocês estão vendo que ela está agora cada vez mais devagar, exatamente igual acontece em uma escuba. As duas pressões delas ficaram igualadas. Então agora eu vou mostrar para vocês, dando um exemplo aqui, essa outra escuba aqui. Vocês estão vendo que a quantidade de ar, no caso que ela vai ter, é muito maior do que a do nosso cilindro. Então já se compara mais com o nosso cilindro. Vocês vão notar aqui que mesmo depois, quando a gente abrir a válvula, indiferente da capacidade cúbica que ela vai ter, a pressão vai se igualar da mesma maneira. Claro, ela vai encher mais rápido porque ela tem mais pressão, mais líquido aqui no nosso exemplo. Mas vocês vão notar que o efeito que ela vai fazer é exatamente igual ao exemplo dessa outra escuba que nós usamos aqui. Elas vão ficar com a pressão iguais e aqui vocês já estão notando que conforme a pressão vai igualando, o ritmo de recarga vai parando, ele vai se igualando. Vocês vão ver que elas vão ficar exatamente no mesmo nível, igual ficou aqui. Então pessoal, o que eu trouxe para vocês aqui, é que vocês podem notar que aqui, mesmo tendo menor volume, claro, a pressão ficou mais baixa aqui, a pressão aqui ficou exatamente no mesmo valor, indiferente do tamanho da escuba. Então a escuba vai acontecer isso. Se você tem uma escuba de 3.000 PSI e ela está cheia, com a capacidade máxima de 3.000 PSI, você está com seu cilindro cheio também, se vocês forem conectar um no outro e fazer a recarga, não vai ter transferência de pressão, porque os dois estão iguais. Então se você fizer a sua recarga, quando tiver 1.000 PSI, por exemplo, você vai estar tirando muita pressão para deixar o seu cilindro em uma pressão equivalente. Então por isso pessoal, no Paintball não existe uma fórmula exata de quantas recargas poderão ser feitas. Porque a gente deve levar em conta que, por exemplo, o nosso cilindro aqui pode estar com 1.000 de pressão, como ele pode estar com 2.000, 2.500 de pressão. Então vamos supor, se eu estou com o meu cilindro aqui, 48, com 2.500 de pressão e vou enchendo uma escuba cheia, 3.000, aqui são valores exemplificados, tá pessoal? A escuba vai baixar para 2.900 e o nosso cilindro vai chegar a 2.900. Agora se a gente pegasse uma escuba cheia 3.000 e um cilindro com 1.000 PSI, um cilindro vazio, por exemplo, ela chegaria a 2.700 PSI e igualaria os dois. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A pressão da escuba vai passar para o cilindro. Quanto mais vazio o seu cilindro tiver, mais pressão ele vai retirar da escuba. Então é por isso que a gente não tem como fazer uma fórmula. Tendo como base que às vezes tu vai sair com o teu cilindro com 2.000, com 1.000, com 1.800 PSI de pressão. Então isso não interessa. Além desse número já ser muito difícil de conseguir chegar com o mesmo cilindro, você imagina que eu e meu time estejamos usando a mesma escuba. Eu com o cilindro 48, meu amigo com 50 e o outro com o cilindro 68. Esse número vai mudar ainda mais. Então galera, aqui eu quis mostrar para vocês, espero que tenha ficado claro. E outra dúvida que é muito importante, o pessoal pergunta bastante, se eu posso encher o meu cilindro de 4.500 PSI numa escuba 3000. Pode, não vai ter problema nenhum. A diferença é que o seu cilindro vai continuar com a mesma pressão da escuba. Seu cilindro nunca vai conseguir encher 4.500 numa escuba. Por quê? As pressões vão igualar, igual aconteceu nesse nosso exemplo. Então acho que era isso galera. Muito obrigado a todos por acompanharem aqui no canal, por acompanharem no Facebook e também no nosso blog. Se ainda não conhece o blog, clique aqui e acesse, que é o portal paintballbrasil.com.br. Lá você vai encontrar todas as novidades do canal, sejam os vídeos, vão estar sendo postados lá, ou sejam até mesmo notícias, como eu tenho postado atualmente, devido a falta de tempo de gravar, editar e criar novas coisas para vocês aí. Então muito obrigado a todos. Não esqueçam de dar o seu like aí, ajuda muito na divulgação do canal. Se achou importante, compartilhe esse vídeo também no seu Facebook ou em qualquer rede social que você use aí. Muito obrigado a todos mais uma vez e até a próxima!